Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana e bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Hoje eu resolvi fazer para vocês uma receita de bolo de cenoura. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, já deixe seu joinha aí e me diz aqui nos comentários quais outras receitas eu devo fazer. E lembrando, gente, por favor, indica uma receita fácil, tá? Porque aqui não é nenhuma Masterchef, então eu não vou saber fazer coisas de Masterchef. Então, coisas fáceis, por favor. Já deixa o seu forno ligado, porque como ele fala para ser pré-aquecido, para já ir aquecendo lá dentro e ficar mais fácil para você colocar depois as coisas. Bom, primeiro você vai batendo no liquidificador com os ovos. a cenoura e o óleo. Agora você vai colocar a cenoura. São três cenouras médias raladas, tá? Eu esqueci de falar para vocês nos ingredientes. São médias e raladas, né? São médias e raladas. Ou cortadas do jeito que eu estou fazendo aqui, porque se você tem algum ralador aí muito bom, tiver com muita vontade de ralar, pode ralar, tá? É que eu tenho preguiça mesmo. Então vai cortada mesmo. E o óleo. Agora você acrescenta o açúcar, tá? Aos poucos, porque, né? Pelo amor de Deus, não você derruba. Não seja que nem eu, que vai derrubar, provavelmente. Depois de uns 5 minutinhos, as mais ou menos batendo, você tira do liquidificador. o liquidificador e passa para a batedeira sim vai ficar bem mole assim no começo tá mas não tem problema não a gente conserta isso só não faça que nem eu tá tipo derrubar assim vai problema, deixa lá na sua batedeira você vai colocar a farinha de trigo e vai mexer lentamente com a colher um pouquinho você vai acrescentar pó real que é o fermento uma colher que eu falei para vocês bem cheia e mexe mais uma vez lentamente com a colher mas tempo a colher e vamos lá mas tempo a colher e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e é isso, batendo a batedeira agora é só jogar a massa para a forma e aqui é só pôr no forno agora é só esperar 40 minutos que daqui a pouco a gente volta depois que você tirou do forno 40 minutos depois ele vai ficar assim olha que bonitinho você vai fazer agora a cobertura 4 colheres de chocolate 2 colheres de açúcar 2 colheres de manteiga e para a cobertura ficar boninha você usa 4 colheres de leite e aí 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 por hoje é só eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa nova série do canal de coelho não sei como é que eu vou chamar e se vocês gostarem deixe seu joinha aí e comenta aqui para saber se vocês gostaram e me indica alguma outra receita para eu fazer se inscreva no meu canal caso não seja inscrito ainda deixe seu joinha me siga nas redes sociais que estão aqui no canto da tela não esqueça de ver o meu último vídeo que vai estar passando aqui para vocês e isso até o próximo vídeo tchau